Meus pode como jogar, ano a outro que eu morguer Eu que letra a ver, eu que me morro de guerra Eu que letra a ver, eu que me morro de guerra Eu que me morro de guerra Eu que me morro de guerra Eu que a tema de cor, é, é, é de jogar Estou batando prazer, não consigo parar Eu sou canela de cor, é teste de trocar Estou batando prazer, não consigo parar Ela pareta, ela pareta, ela pareta Estou batando prazer, não consigo parar Eu sou canela de cor, é teste de trocar Estou batando prazer, não consigo parar Eu sou canela de cor, é teste de trocar Estou batando prazer, não consigo parar